Fala galera, Martina, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, vim aqui na militar base, eu acabei, eu tava fazendo cartão e doei um luz que tava, opa, o Platinum já tava me atirando aqui, corre, acelera, 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 acelera muito bem, mas me atirava das coisas, mas não é possível, eu tô liberando, liberando, tomou 25, tomou 17, tomou 17, tomou 17, tomou 17, recarrega a alfa, pelo amor de Deus, recarrega, pula igual a casa, ele morreu igual a bota, Platinum, o que aconteceu aqui, galera? Eu tava aqui fazendo a militar, fazendo cartão, e eu peguei um monte de luz, tropa, é, use, fama, essas coisas, e eu doei, galera, com o Platinum que veio aqui, eu vi que eu tava meio peladinho, sem nada, eu doei esse loot pra ele, tropa. E aí, do nada, apareceu esse outro Platinum, e matou eu e ele, né, galera? Eu tava sem arma, sem nada, não tinha como matar o cara, aí ele acabou matando eu, e matou o carinho que eu doei o loot de novo, né? Então eu voltei na base, peguei uma outra Famas e voltei de novo pra matar ele, daí agora eu recupero o loot de novo, né, tropa? Vamos ver se o carinho vai voltar aqui, galera, se ele voltar aqui pra buscar o loot, o outro carinho que eu doei o loot, então é porque ele não é amigo, que eu pensei na hora, aqui, ele aqui, ó, isso não é amigo não, tropa. Fala, amigo. Então eu até pensei, fala de certeza, isso é um amigo, avisou pro outro, não mata ele aí, porque agora eu tô, ele me, mata ele que ele me doou a arma, ele me doou só a arma, e deve ter mais luz no mochilho, então mata ele pra pegar o resto. Só que eu pensei, pensei isso, né, galera, só que como o outro aqui voltou, então ele não é amigo não. E tá de clã diferente também, né? Então eu dropei de novo o loot pra eles, só dropei a arma e coisa, deixa eu dropar essas fãs aqui também. Eu já tenho QBZ na base, galera, eu fabriquei bastante QBZ já pra segurar raid, essas coisas, e também pra raidar, então eu não tô mais usando famas, né, só mais pra farmar cartão mesmo, essas coisas. Por que que eu não uso arma grande pra farmar cartão, galera? Por causa de hack, né, tropa? Porque esse servidor aqui tá muita coisa, galera, muita coisa mesmo. Ah, e falando em hack, né, tropa, eu falei pra vocês que não ia mais falar hack nos vídeos, né, ou evitar falar essa palavra, na verdade eu não falei que não ia falar, né, falei que ia evitar falar essa palavra. O problema não é Platino, corre, liberado, liberado, como de novo, ganhou no estúdio, Boston, corre, não, Platinovski, porta aqui seu bosta, vou ficar no meu ser Platinovski, puta essa liberado, 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 morreu, bosta. Perfeito, opa, bem. Ih, morreu, bosta. Platino. Corre, rila, vida. Então, galera, esse jogo aqui, o Left, o que acontece, tropa? Se você não falar a palavra hack, vai ficar o vídeo inteirinho em silêncio, né, tropa? Porque a única coisa que você tem pra falar desse jogo, não tem mais nada, é só hack, tem. Platino. Ah, o hackzinho, Platinovski. Hoje vai raidar o gabinete de novo da base, né, tropa? Mas, infelizmente, né Felizmente, né, galera Infelizmente pra eles Infelizmente pra mim, né Os hacks é um mais boot que o outro, né, tropa Ih, já sabe, né, bem Não adianta É clã de boot, tropa Usou o hack, não adianta É clã de boot mesmo Não tem o que fazer Não adianta ficar Ah, bug Esse tanque aqui Ele atira pro dentro das coisas, né Dentro da sala aqui, ó Confiei pra vocês Esse vídeo também Foi gravado antes da atualização De quarta-feira Então o tanque tava bugado, né, galera Ele atirava com você Dentro da sala aqui, ó É, o bug da torre O bug da torre Também que fica atirando aquele guardinha Também, galera Ele atira com a sniper em você Aqui dentro da sala de cartão Então você tem que ficar Meio rápido aqui Tem que ficar se mexendo E às vezes mesmo Se mexendo aqui dentro Correndo, ele consegue acertar você Vamos colocar mais combustível Acelera, bem acelera Acelera Vamos voltar lá pra baixo Agora guardar esse carro aqui, tropa Porque os hacks já tão O hack, ó O navio já tava aparecendo na base, né, tropa Vamos voltar lá na base Guardar logo esse carro aqui E vamos ficar cuidando da base, tropa Ó, falta mais ou menos Um minuto, um minuto e meio Pro navio outro aparecer O navio apareceu, galera Não adianta, tropa Enche de hack aqui em volta da base, tropa Enche E é um mais boot do que o outro E eu não consegui descobrir Que clã que é, tropa Não é que eu descobri Ahá, mas vai tomar o famoso mesmo Vou ridear online pra lá HBCB, assim Pra mostrar pra eles Que treinamento, né, Platinov Que é saudável, né, bem Não adianta usar hack Vai continuar boot do mesmo jeito Ó, tem que tá o John P E Letty aqui, ó Letty, sei lá Como é que é esse ninja aí Aqui Esse Letty tá aqui desde ontem Desde cedo, na verdade, galera Ó, tá ali, ó Tem um ali Liberado, liberado, liberado Liberado, liberado Tomou 16, chubo de 26, 26 Ó, correu pra debaraterra Aí, seu bó Sai de baraterra, sai Ah, outro boot aqui, ó É dois atos Meu, é um mais pior que o outro Não sai de baraterra de jeito nenhum Tem que atirar de baraterra Ixi, nossa Tem até L aqui já, meu Deus do céu De onde você sabe esse L aqui, tropa Não escutei barulho de L aqui, ué Ai, filha da mãe Aí, mata no machado Mata dentro da base, tropa Esse hack lixo Ah, que nojento Putz safado Olha, colocando cama lá O outro lá, ó Ó, tem moto aqui agora Carro, helicóptero Tem tudo Ué, tem outros caras que apareceu aqui já, tropa Ó, tem o Wendall Ele, Hell, não sei o que ali É, outro conta nova também, ó Meu Deus do céu Dois hacks Um só não deu conta É um mais boot que o outro Não tem jeito, galera É, eu já joguei a moto deles aqui dentro, galera Dentro da água Vou pegar aquele L também Vou jogar dentro da água Na verdade, o L já joguei, né Só tem outros carros deles ali Eu tenho que ficar lá perto da base, tropa Não posso ficar muito longe da base, não Deixa eu quebrar Vou arrumar lá de novo, ó Restaurar a base aqui Tava aqui dentro da base, galera Acabei de colocar duas bomba-olhas aqui, ó Ó, olha os carros do clã deles aí, tropa Esse aí é o dono do clã do hack, ó Ah, já até sei É a base dos caras, galera Que eu tava lá na base deles, ó É a base dos caras que tava lá É, o G do Sul Quantidade de fabricação zero É os caras da base redonda, galera Olha o que eu tô fazendo pra vocês Olha o filho da mãe Olha o hack desgramado, tropa Cadê, 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 cadê ele É ele mesmo, ó Hack nojento Vai, 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 nasce Rápido, rápido, rápido Sai da frente, sai da frente Sai da cama, meu Deus do céu Platina Não vai dormir numa hora dessa, meu Deus do céu Abasta sem gabinete Pelo amor de Deus Acelera, bem Deixa eu colocar logo esse O Fabio tá logo o gabinete aqui e troca Tem que manter a calma, tropa Tem que manter a calma Manter a calma assim, né, galera Porque o coração tá saindo pela boca Aqui numa hora dessa Acelera, bem Acelera, acelera Acelera, acelera Acelera muito Acelera, acelera, bem Olha, o hack morreu com o spin, tropa Olha lá, tá só que morre, ó Bootzão, ó É boot de mais adianta, tropa Eu falo O tal do hack É boot É a mesma coisa de clã Que joga em muitos, galera Não adianta Vai treinar, pelo amor de Deus É tão simples treinar, gente É, pronto, aí, ó Acabou Meu gabinete de novo Vai ter que raidar de novo É muito boot Não adianta, galera Eu vou ensinar vocês, galera Como a gente faz essa base aqui, tá Que é Que eu falo pra vocês É anti-hack, tá, tropa É anti-hack, galera Mas é igual vocês viram aí, tá Ela é uma base anti-hack Porém, o hack consegue raidar Mas, Alfa, como assim É a base anti-hack E o hack consegue raidar? Galera, o hack consegue raidar Porém, você consegue Sempre recuperar a sua base O hack nunca vai conseguir Pegar o luxo da sua base, tá Sempre vai ser assim Porém, vocês tem que fazer Exatamente do jeito Que eu vou mostrar no vídeo, tá, tropa É, como eu falei pra vocês, galera Eu tô melhorando um pouco Mas não consigo colocar aqui Por causa do gabinete Ai, caramba É, como eu falei pra vocês, galera Eu ainda tô mexendo nessa base, tropa Pra melhorar ela um pouco mais, tá Porque eu não quero deixar O hack conseguir raidar o gabinete, tropa Aqui ele ainda conseguiu raidar o gabinete, tá E eu quero fazer uma base perfeita, galera Que o hack não consiga fazer isso, tá Não consiga raidar esse gabinete E não importa ter gabinete pro lado de fora, tá, galera Vocês ficam pensando Ah, mas é porque puxou o gabinete pro lado de fora Não, velho, não adianta, tá O cara, ele raidar primeiro o gabinete pro lado de fora Depois ele raidar dentro da base Então isso não vai te ajudar em nada, tá, galera Você tem que fazer a base do jeito que eu fiz aqui, tá, tropa Ó, e agora a base inteira não caiu em decay Justo na hora que o hack quebrou o gabinete A base caiu em decay, ó Vou denunciar ele aqui rapidinho, galera Deixa eu dar só uma arrumada nesse loot aqui Porque esse loot do gabinete sumir, tropa Aí vai dar merda, né Ó, 120 chegou no cara, ó Ó os carros deles aqui, ó Depois eu falei com esse splatino aqui, tropa Que dá aquele clã lá E eles falaram Não, ó, nós foi aí pra matar o hack, tá Mas é muita coincidência, galera Não vou, não tem como provar pra eles, né, tropa Que foi eles que Que tá aqui, era o clã deles que tava com esse hack Mas é muita coincidência, né, galera Os caras vinha aqui na base Justo, não tinha ninguém, galera Desde o começo do servidor até agora Não tinha ninguém vindo aqui na base Ninguém Além de hack, né, tropa Só hack E agora, justo na hora que o hack raidou o gabinete Os caras aparecem, assim, do nada Pra matar o hack Como é que os caras sabiam que tinha hack aqui na base? Pra começar, né Então, é, com certeza, galera Eu não posso provar, né Mas eu coloco a minha mão no fogo Pra falar pra vocês Que era eles que estavam jogando com o hack É clã de boot, papo Não adianta E não admite ainda por cima, né Além de ser boot e usar hack Ainda não admite que usa É mais boot ainda Aí, eu voltei aqui na base agora, galera Na torre, ó Falta, acho que eu não engano 30 segundos pro navio sumir Foi a chance deles de raidar o gabinete, né Agora já era Aqui, ó Vamos ver se eles estão aqui no report Olha lá, galera, ó São os mesmos caras, ó Ó, o João P O João P tava lá Ele tava lá antes do hack, troca Então não adianta Ó, ele tá indo pra lá, ó Tá voltando lá na base, ó Olha os bandos de boot Como eu falei pra vocês, né, galera Eu não posso provar pra vocês Que era eles que estavam jogando um hack, né Aqui depois Foi 30 minutos depois, galera O hack já foi banido 30 segundos depois, né Só o prazo de raidar o gabinete, galera Ele raidou o gabinete E o hack já ficou off, né Só que ele ficou off de parte da base, troca Eu tive que quebrar a fundação da base Pra poder matar ele Aqui é o Lush que tava lá na torre, né Quando ele tava raidando eles lá Aí eu trouxe de novo pelo colso aqui Pra poder guardar na base Porque na hora o platinho tava aqui, ó Aí pedindo amizade, ó Toma, nossa amizade, ó Não vai ter que jogar na nossa bola Não adianta, já falei Vai treinar, moço Junta o clã inteiro Junta três clãs desses Não dá um Porque não treina Prefere usar hack É tão simples, galera É só entrar no servidor mod Servidor mod que nem conta dano É mais fácil ainda pra você treinar Porque você tem que atirar muitas vezes no cara Pra você conseguir acertar o tiro Pra você conseguir matar o cara Chama seu amigo, platinho Vai no servidor mod Entra lá e vai treinar, platinho Vai passar por boia, pelo amor de Deus Já já, galera É igual eu falo, né É o clã, galera Que tinha antigamente Era na época da Legion Game 3 lá, né Era na época que acabou aquele clã, galera Acabou o Legion, não tem mais Não existe mais clã É só hack, só boot Um atrás do outro Legion acabou, acabou o Legion Agora só tem esses clã de boot aí Que toma raid pra solo Mesmo com o hack ainda toma raid pra solo